Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial e vou estar falando um pouquinho de como vai ser o quarto dele porque é algo que vocês me pedem assim muito, 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 muito vocês me perguntam muito sobre o quartinho dele e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre isso vou mostrar também algumas fotos dos móveis que a gente escolheu mas não assistimos nesse vídeo, já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, já deixem o like de vocês pra ajudar na divulgação e também me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais curtinhos de mim então agora meus amores, vamos falar um pouquinho sobre o quarto do Teodoro que é algo que vocês me perguntam muito, 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 muito vocês me perguntam muito se vai ter um tema específico qual vai ser as cores que nós vamos usar no quarto o estilo dos móveis, vocês estão bem curiosos, viu? que eu sei que vocês me mandam bastante mensagem lá no Instagram perguntando então é por isso que eu vou falar um pouquinho do quartinho dele aqui pra vocês pra colocar vocês por dentro de como que vai ser o quartinho dele bom, como vocês sabem, nosso apartamento tem dois quartos um quarto é o nosso, o outro quarto vai ser o quarto do Teodoro então o meu esposo atualmente trabalha em casa mas ele vai alugar uma salinha aqui perto pra ele poder trabalhar e aí nós vamos começar a arrumar o quartinho pro Teo acredito que até aí julho ele já desocupou o quartinho e aí nós já começamos a mexer, pra mexer decorando pra esperar o Teodoro, né? mas vamos lá o quartinho do Teodoro não terá um tema específico, tá gente? não vai ter assim um tema específico, vai ser de cachorrinho, vai ser de arco-íris, vai ser de nuvem vai ser de coroa, de príncipe, de ursinho o quarto dele não vai ter um tema específico porém, nós queremos um quarto assim mais clássico e mais neutro então assim, eu não quero aquele quarto muito colorido quero um quarto com cores mais neutras e eu sempre sonhei em ter um quarto assim de bebê que fosse aquela pegada mais clássica, sabe? estilo berço com capitoneia, aquela cômoda bonita uma poltrona de uma metração bonita enfim, sempre sonhei com um quartinho de bebê assim e eu decidi, né, fazer um quartinho assim pro Teodoro na verdade, gente, eu já tinha definido o estilo de quarto quando eu estava tentando engravidar do Teodoro, né? quando eu e meu esposo decidimos ter um bebê eu já comecei a pesquisar inspirações, essas coisas mas no meu coração, eu sempre gostei desse estilo de quarto mais clássico, né? então agora acho que eu vou me realizar no quartinho dele bom, então como eu falei pra vocês, né? o quarto do Teodoro vai ter cores mais neutras eu não quero, tipo, ai, cores fortes, muito coloridos então nós optamos por pintar o quartinho dele com um tom de cinza, tá? a gente não escolheu ainda eu vou gravar tudo pra vocês conforme a gente for escolhendo mas a princípio eu penso em fazer o quartinho dele com um tom de cinza porque daí vai ter os móveis branquinhos, sabe? então eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem suave em uma das paredes ali do quarto nós queremos fazer as molduras de gesso na parede agora me fugiu o nome, gente mas eu vou deixar o nome desse tipo de acabamento na parede, né? esse tipo de acabamento em gesso na parede aqui pra vocês mas... agora fugiu o nome mas nós pensamos em fazer uma parede assim vou deixar uma foto aqui de inspiração pra vocês conseguirem ver não vai ser igual essa foto, tá? mas vai ser parecido a gente já até fez o orçamento com o rapaz que fez os gestos aqui do nosso AP mesmo, né? ele que vai fazer o gesto do quartinho do Teodoro e nós vamos fazer uma pegadinha mais assim no quarto dele na parede onde vai ficar o berço, sabe? nós vamos trocar também a cortina do quarto do Tel o quarto dele vai ter uma cortina parecida com a do nosso quarto só que vai ser branquinha vai ser uma cortina que vai pegar a parede toda do quarto porque eu acho que fica mais aconchegante e por que nós decidimos trocar a cortina desse quarto? porque naquele quarto aparece várias imperfeições assim na parede que eu já comentei em uns vídeos aqui que é do próprio acabamento da construtora do apartamento, sabe? então assim, é uma coisa que me incomoda um pouco e ali no quartinho do Teodoro aparece essas ondulações principalmente ali na parede da janela então assim, coloquei a cortina além de ficar mais aconchegante e mais bonito já resolve o probleminha ali de esconder essas ondulações, sabe? vai ficar bem legal e na outra parede nós vamos colocar somente uns nichos aí com alguns ursinhos, sabe? bom, vou mostrar pra vocês agora a foto dos móveis que nós escolhemos pro quartinho dele como eu falei pra vocês, né eu sempre quis ali uns móveis mais clássicos pro quartinho do Theo o quartinho ali, gente já dispõe de um guarda-roupa planejado, né quando nós planejamos os móveis aqui do AP nós fizemos o guarda-roupa do quartinho então nós não vamos precisar comprar um guarda-roupa pro Teodoro ele vai usar aquele guarda-roupa ali mesmo, né então nós só precisamos da cômoda, do berço e da poltrona de amamentação, né o Teodoro já ganhou o joguinho de quarto de presente dos avós dos meus pais, né então os meus pais já fecharam o joguinho de quarto dele numa loja aqui de Maringá, na Canaã Baby eu tinha olhado os preços, eu tinha olhado, né pesquisado na internet e tinha visto essa marca os móveis dessa marca e aí minha mãe falou pra mim assim ai, vai lá na loja, dá uma olhada vê como que é o acabamento porque assim, gente, eu acho que eu prefiro fechar em loja física porque eles vêm e já fazem a montagem, sabe e também se você precisar de reclamar de alguma coisa se a peça vem machucadinha eu acho que fica mais fácil você reclamar com a loja física do que com a loja virtual, né mas assim, não que eu não compre nada em loja virtual vocês sabem que eu compro muita coisa, né mas o quartinho dele eu não queria comprar assim na internet, né então eu fui na loja, olhei os móveis gostei, gostei do acabamento, né e eles fizeram um preço bem bacana então meus pais acabaram fechando já o quartinho dele, né porém o quartinho dele não vai vir por agora, tá apesar da gente já ter fechado o quartinho dele o pessoal da loja, né, eles têm fábrica própria que é a fábrica da Canaã e aí eles falaram, falaram, ó quando você precisar do quartinho, né uns 20, 15 dias aí antes você já faz o pedido, né mas eu acredito que em julho, né lá pro meio de julho eu já vou fazer o pedido do quartinho porque daí até chegar, montar, tudo, né já deu tempo da gente pintar fazer as coisas que a gente fez ali no quartinho, né mas vamos lá então, gente o berço que eu escolhi pro Theo como eu falei pra vocês, né da marca Canaã e ele é um berço com capitonê, gente sim, eu queria um berço assim, bem lindo pra ele assim, sabe então eu vou deixar uma fotinha aqui do berço pra vocês eu fiquei apaixonada nesse berço quando eu fui lá na loja, eu vi ele pessoalmente ele tava montado lá na vitrine eu fiquei, meu Deus, que berço lindo então esse foi o berço que a gente escolheu pro Theo e aí a cômoda, né a cômoda, o quarto ali não dispõe de uma cômoda muito grande então nós pegamos uma cômoda assim mais clássica mais tradicional mesmo, sabe mas uma cômoda que eu acredito que vai servir pras nossas necessidades ali no quartinho dele então a cômoda que nós escolhemos é essa daqui vou deixar uma fotinha dela aqui também pra vocês ela é uma cômoda com gavetas uma portinha ali mas que vai casar bem legal ali no quartinho do Theodoro e a poltrona de amamentação nós optamos por pegar uma poltrona de amamentação, gente né, pro quartinho dele mas eu queria uma poltrona assim que fosse uma poltrona também mais clássica então nós pegamos a poltrona também lá na Cana Baby vou deixar uma fotinha da poltrona aqui pra vocês ela tem essa pegada mais clássica eu fiquei assim, apaixonada nela ela tem uma cor bem neutra também assim, eu fiquei encantada nela e amei assim, foi amor à primeira vista então esses, né, foram as fotos dos móveis do quartinho lá do hotel gente, eu tô muito ansiosa pra começar a montar tudo, né, do quartinho dele mas eu acredito que já deu pra vocês entenderem um pouquinho que o quarto dele não vai ser um quarto muito colorido vai ser um quarto mais neutro, sabe eu queria um quarto mais calmo pro Theodoro assim, sabe então vai ser um quarto com cores mais leves, né os móveis são um pouquinho mais clássicos e eu acredito que vai ficar lindo, tudo muito lindo eu tô muito, 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 muito ansiosa pra começar a mexer no quartinho dele acredito que em julho a gente já começa a mexer, né já começa a fazer os detalhes de gesso na parede, né pintar, tudo certinho e nós estamos muito ansiosos, né e eu tô louca pra poder compartilhar tudo com vocês gente do céu, eu falei tanto que eu fiquei até sem fôlego agora mas então é isso meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né espero que vocês estejam gostando da gente estar compartilhando com vocês aí essa nova fase da nossa vida muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens que a gente recebe vocês são 10, gente muito obrigada por tudo um big beijo e até o próximo vídeo e o berço é esse aqui, ó ó olha o capitanei dele aqui, mãe que lindo ó é esse aqui e ó o